Muito bom dia, passando pra mostrar mais um, que ontem fez muito sucesso, olha que coisa mais linda, quase que eu dei um zoom errado, muito bom dia, passando pra mostrar, esse aqui ó, é tomara que caia, olha que coisa mais linda, o material dele também é outro, é outro tecido, mas ó, olha os detalhes, que lindo, bem lindo né, e esse é tomara que caia, mas também tem a opção de você pôr a alcinha, pronto, é só pra mostrar essa belezura, gente eu tô dando, tá fazendo ao contrário o zoom, por isso que eu tô dando uns vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas passando pra dar bom dia, aqui já tá super tarde, acordamos muito tarde, porque ontem teve baladzinha, tuts, 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 mas já malhamos, então, tomou lucro. tuts, 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 tuts Olha, só porque vocês são muito maravilhosos, galera da Sosti, que vocês sabem que eu amo, olha isso, olha essa cor desse macacão, esse caimento e temos bolso, todo perfeito. Gente, eu fico dando essas dicas, que eu sei que vocês gostam muito, e que vocês gostam assim, macacão, mulheres, mamães, olha, macacão, bolso, confortável nesse nível, mas que fica assim, chique, estilosa, eu sou muito suspeita pra falar, né? Eu amo, amo muito, real, e aí tô compartilhando, porque realmente eu acho caimento a modelagem, acho impecável, sim. E essa cor? E tem bolso. Eu sou uma eterna apaixonada por roupa que tem bolso. Bom, e aí, finalizando, agora são 11 horas aqui, 6 horas no Brasil, o fuso é muito diferente, nós estamos indo jantar. Sabe por quê? Que acabou de rolar um pôr do sol muito sensacional, e o pôr do sol aqui é 9 e meia da noite. Então, fica assim, você vê o pôr do sol 9 e meia da noite, você sai pra jantar que horas? Depois de tomar um banho, se arrumar, sai pra jantar 11 horas da noite. É isso. Tá lá, tô só curtindo o macacão mesmo, deixando essa dica, essa hashtag fica dica, e é isso, partiu. Tá lá, tô só curtindo.